Bem, muito boa noite a todos. Prometo que não vou ser muito longo, portanto agradeço que me possam ouvir durante breves instantes no máximo de silêncio. Antes de mais, em nome da Câmara Municipal da Caleta, da Conferaria do Queijo de São Jorge, da Uniqueijo e também do Município de Vélgica e representado pelo Sr. Luís Silveira, o nosso agradecimento pela vossa presença. Portanto, penso que isso por si só representa e é um tributo a isto que eu costumo chamar uma criação do povo de São Jorge, porque no fundo o queijo de São Jorge é uma criação de um povo ao longo de séculos. Eu distingo aqui dois aspectos fundamentais, muito brevemente, que têm a ver com o seguinte. O modelo e a individualidade. Durante anos tivemos um modelo, assente em 6, 7, 8, 9 cooperativas, e que funcionou de uma forma. Hoje, e à parte de lembranças desse modelo, à parte de opiniões diferentes, é um modelo que temos. E temos que todos, de uma forma crítica, mas construtiva, abraçá-lo e tentar aquilo melhor todos os dias. Há questões de higiene, há questões de segurança no trabalho, há questões que se impõem pelos próprios mercados, e isso impõe um novo modelo, ou seja, impôs um novo modelo, que digo e repito, está a ser fortalecido, mas só o conseguimos, se os agricultores, os nossos gestores agrícolas, nós que também todos os dias podemos fazer promoção do nosso queijo, nos unirmos em torno disso. Certamente que haverá pessoas nesta sala que se poderão debruçar sobre o modelo e a forma de gestão do modelo, e que o farão, e portanto, aquilo que é um apelo, como cidadão, como autarca, neste momento, é que se faça uma união em torno do modelo que, atualmente, está em cima da mesa, na gestão das cooperativas da direção de São Jorge. A individualidade. Há uma célebre frase que se transporta hoje nos nossos meios de comunicação, parece que todos nós temos direito a 15 minutos de fama. Eu dirigo que o queijo de São Jorge não tem direito a 15 minutos de fama. Tem direito a fama todos os dias. Isto é a sua individualidade. E uma verdadeira individualidade, aliás, é esse o conceito da individualidade, tem que ser respeitada, tem que ser distinguida, e tem que ser valorizada. E, portanto, eu faço também esse apelo como jorgense, não me parece justo, não me parece justo, não é adequado, pelo empenho e pela distinção que realmente tem o nosso produto, que se por vezes confunda produtos. E, portanto, isso é um trabalho local, mas é um trabalho também daqueles que comercializam o queijo de São Jorge, e que, na realidade, é um produto distinto, e, portanto, tem essa individualidade que merece todos os dias ser respeitada. Por fim, porque eu prometi ser breve, quero agradecer a todos aqueles que foram envolvidos nessa festa. À Margarida Faria, que tirou as fotografias, ao Jorge Góes, que também representou aqui traços da nossa ruralidade e, portanto, daquilo que é o nosso cooperativismo e a produção do nosso queijo. À direção desta casa, que sempre, sempre, e com muito empenho, nos dá esse espaço para gerirmos e nos apoia naquilo que é necessário. E agora eu faço isso com sentimento, porque é justo e porque é assim que eu o sinto. Um enorme aplauso para os funcionários da Câmara Municipal, que se envolvem todas as vezes nesse projeto e que nos possibilitam a pique que está aqui connosco. Obrigado a vocês. Mesmo por fim, mesmo por fim, não sei se a senhora que vai trazer as flores já está aqui à mão, eu chamava, em primeiro lugar, numa lembrança simples e simbólica, mas também sentida, o António Aguiar, que neste momento, o amigo António Aguiar, que neste momento, é quem está à frente da União de Cooperativas, apenas para lhe dar aqui uma oferta. António. O António, no fundo, ele e os seus colegas, são aqueles que tratam do modelo e da sua gestão. E o Paulo Silveira, que é quem trata de individualidade, representante da Conferiria do Queijo de São Jorge. Aplausos. Bem, posto isto, passo então a palavra ao próximo orador. Agradeço uma vez mais a vossa presença e bom jantar quando chegar a esse tempo. Muito boa noite e muito obrigado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Video Faria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Video Faria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Video Faria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Video Faria, disponibilidade, qualidade e produtivo em origem.